O Hollis, cara, ele era muito tímido, né? Então, assim... Parece que ele falava pouco, né? É, ele era na dele, né? Mas, assim, o episódio da morte dele, que é muito estranha, na medida em que... Não sei se vocês já sabem dessa história, né? Ele morreu voando em Mauá. Mauá é uma cidade que é montanhosa, aqui perto do Rio de Janeiro, e que tinha lá uma rampa que negovoava lá, mas que ele já não voava mais, né? Porque a Ângela já tinha dado uma dura nele que, porra... E ele tinha prometido para a Ângela, prometido para os filhos dele não voar mais. Então, isso é... Ele já não estava mais voando, já tinha vendido a asa dele, já estava sem asas, enfim. Ele já não voava mais. Já tinha passado a fissura do voo. Ele estava num hotel em Mauá, né? Estava o Luiz Fernando, né? Que era outro amigo nosso. É um amigo nosso, né? Ele está vivo, né? Com filhos também, que eram mais ou menos da idade do Hollis e do Igor. E, num hotel, chegou um camarada, parou o carro com uma asa em cima do rec e para pegar o telefone da pousada, que na época não tinha... Era difícil o seu telefone, né? E o cara foi na pousada para falar no telefone. E aí tem a grande coisa que, porra, para mim é muito estranha, porque o Hollis, que não conhecia o cara, foi lá puxar assunto com o cara sobre voar. E até aí tudo bem, né? Mas ele pediu a asa do cara emprestado, cara. Entendeu? Isso eu nunca vi ele fazer. Entendeu? Pedir uma coisa emprestada num cara que ele não conhecia. Para mim isso... Enfim, eu não sou místico, quer dizer, eu não sou religioso, né? Mas tem uma componente que é muito estranha, né? Que é ele ter pedido para o cara para voar. E aí marcaram para ele ver o voo do cara. O cara ia voar, né, porra? E o Mauá, quando você voava, você saltava e ia lá para baixo do vale. Então, para a estrada ruim, era uma hora de carro de novo para voltar para Mauá. Então, não se fazia ir e voltar, igual aqui no Rio, que é rapidinho na Pedra Bonita. Aí a história é que o Luiz Fernando, que estava lá, e que também me conta, né? Porra, o Rollins encheu o saco de todo mundo para ir lá ver a porra do voo. E quando eles chegaram no lugar da rampa, esse camarada que ele não conhecia estava descendo. Falou, porra, não, está uma merda o tempo, não vou voar, não, está horrível, não dá para voar. E o Rollins insistiu com ele para emprestar asa. Isso, para mim, é um... Entendeu? Depois de conviver tantos anos com ele, para mim, isso é muito estranho. Eu não consigo entender isso. E ele encheu o saco do cara, o cara não queria emprestar, e ele encheu o saco do cara para emprestar asa. Também é uma... É uma coisa muito peculiar, estranha. Nesse momento que o cara... Porra, Rollins, está ruim o tema. Se você quiser, porra, encheu tanto o saco do cara que o cara emprestou. Quando ele estava montando a asa, o Rollins, segundo o Luiz Fernando, porra, pediu, pelo amor de Deus, para o pai não voar, porque ele queria ficar com o pai. O pai ia ver isso, ia voar, tinha que buscar o cara lá embaixo, uma hora de carro de volta, numa punhação. Eles estavam passando um fim de semana. Entendeu? E o Rollins não atendeu o Rollinsinho, o que também, para mim, é um... O Rollins era um... Fazia tudo que os filhos queriam. E ele saltou, em 30 segundos morreu. Voltou, o tempo estava uma merda, ele voltou, deu uma porrada no negócio. Então, assim, a cadeia de eventos é muito estranha. Ele era... Essa timidez dele, por alguma razão, não aconteceu no dia que ele morreu. É muito... Muito estranho. Mas dizem que as grandes tragédias, Ricardo, elas são uma sucessão de pequenos erros. Isso pode ser alguma coisa que indique também. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu 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 Jiu-Jitsu